Olá pessoal! Bom, eu estou fazendo a introdução do vídeo depois de já ter feito o vídeo. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Hoje, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi levar vocês para passarem um dia comigo lá no meu trabalho. Se vocês não sabem, eu sou professora de inglês, eu ensino lá no CNA e eu mostrei como é um dia de trabalho lá no CNA, mostrei um pouquinho do pessoal que trabalha comigo, mostrei um pouquinho dos meus alunos, alguns depoimentos dos alunos sobre o curso do CNA e é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a importância de você fazer uma segunda língua. Se você nunca estudou inglês, procura um CNA mais perto porque você vai ver que é um curso super tranquilo, super fácil, você tem atividades online, você tem jogos interativos, você pode começar... Se você é criancinha, tem ou tem criancinhas a partir de 4, 5 anos de idade, já pode começar a colocar os meninos no CNA para começar a estudar uma segunda língua. E os primeiros livros do CNA, vocês vão ver que são a coisa mais linda do mundo, porque foi fechada uma parceria com a Disney e os primeiros livros do CNA, você vai ter personagens da Disney para você trabalhar, vai ter brincadeiras, vai ter um monte de coisa. E o último livro do CNA, que seria o livro do High Advanced 2, quando você termina esse livro, você pode fazer o teste do FCE, que é o teste de Cambridge, ou seja, você vai concluir o curso de inglês com o certificado de Cambridge, que é incrível, maravilhoso, super importante. É muito importante que você faça uma segunda língua, porque hoje em dia, se você não sabe uma segunda língua, você não tem como você viajar, se comunicar. E principalmente o inglês, que é considerado a língua universal, que agora, em qualquer lugar do mundo que você for, se você fala inglês, você consegue se comunicar com quem quer que seja, certo? Para trabalho, para viagens, para passeios, para o que você quiser. E eu acho super válido que você procure um curso de inglês, caso você nunca tenha feito um. Não é difícil, o curso do CNA é um curso super tranquilo, super fácil, os professores são muito alegres, muito animados, os alunos também são super educados, são super envolvidos na história do curso mesmo, vocês vão ver. E hoje eu levei vocês para conhecerem um pouquinho sobre a escola onde eu trabalho, que é o CNA Farol, que fica lá na Praça Centenário. E eu mostrei que tem assim de gente lá na hora, vocês vão ver, que tem muita gente passando ali pela recepção, a escola é super movimentada, os alunos gostam bastante, e eu peguei alguns depoimentos de alguns alunos para vocês conhecerem o lado do aluno também, não só o lado do professor, mas o lado do aluno também, o que é que eles acham do curso. E é isso aí, eu vim trazer para vocês um pouco do CNA, e eu espero que vocês, se vocês ainda não têm um curso de inglês, não começaram, procure um CNA mais perto, se você mora em Maceió, procura o CNA lá do Farol, tem o número lá, que eu vou deixar passando aqui embaixo também o número do telefone de lá da escola, para vocês entrarem em contato. E se vocês quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. Bom, eu espero que vocês gostem desse vlog, e aproveitem bastante, se matriculem lá no CNA, tá certo? Um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, sigam agora com o vlog que foi feito para vocês com muito carinho. Beijo! Deixa eu mostrar para vocês, essa aqui é a Betina, e essa aqui é a Lívia. Elas duas são filhas da professora Gardênia, que trabalha aqui no CNA também. E elas estudam aqui no CNA. E aí, Betina, diga aí o que você acha do curso? Eu acho muito legal, os professores também são muito legais, né? Lógico, né? E ensinam muito, muito bem. Muito, muito bem, e o pessoal se diverte, o pessoal pratica, o pessoal fala, o pessoal faz exercício, o pessoal faz um monte de coisa legal. E aqui é todo mundo amigo, todo mundo, tá todo mundo em casa, todo mundo de farda do colégio aí, inclusive. Não tiram nem a farda do colégio, já corram do colégio direto para cá, porque aqui é tudo assim, né filha? Todo mundo tá em casa, né? Nota mil. Nota mil, então, beijo! Duas horas da tarde, hora de começar a realmente trabalhar, e agora meus alunos oficiais já estão aqui comigo, Marcele, João Pedro, e aí eles vão falar para vocês algumas coisinhas, o que é que eles acham do curso até agora, porque eles já estão no penúltimo livro, eles já estão prestes, prestes, prestes a se formar, daqui para o final do ano, eles estão se formando, e aí eles vão falar um pouquinho para vocês o que é que eles acham, como é que foi a trajetória deles, tá? Vou já começar a falar com eles daqui a pouco, mas aí é um segundo. Ok, o que você pode dizer sobre o curso? Eu tenho que falar em inglês? Se você quiser falar em inglês? Oh, meu Deus! Começa em inglês e depois vá para o português. Ok. Eu costumava gostar do curso. Por quê? Porque eu não gostava. Primeiro. Mas aí eu comecei a lutar. Ok, você comecei a lutar. Ok, agora conta o porquê que você odiava e agora você gosta. Assim, eu odiava porque eu era muito tímida. E tinha sempre aquelas brincadeiras, sabe? E eu ficava olhando assim, eu não vou fazer isso. E eram duas vezes que eu fazia. E era péssimo, porque eu chegava cansada em casa e eu androva e tenho que ir para o CNA. Mas aí depois eu comecei a amar, comecei a entender filmes, entender músicas e fiquei apaixonada. Tá vendo, pessoal, vocês que têm medo do inglês, aí um caso que é uma pessoa que não gostava e passou a gostar. E que agora já pensa inclusive em ser professora do CNA também. Você já entrou com essa ideia aí com ela. Pois é, e agora o que é que você vai passar as suas expectativas agora para o final do seu curso? O que é que você acha que vai fazer? Como é que vai ser? Eu tô nervosa para o FCI. Mas assim... Tá tranquila? Tá tranquila. Tá nervosa, mas tá tranquila porque sabe que tem um... Um vocabulário bom, né? Tem uma bagagem boa, né? Jô, e você? Diz aí. Comecei no CNA novo, bastante novo. Já tem uns seis anos que eu estou no CNA. E realmente no começo a gente não gostava muito, eu sempre estudei com ela. E com o tempo você vai percebendo que você começa a ouvir músicas que você gosta sem precisar ir no tradutor ou num site para saber qual é a tradução, você entende as músicas. Você começa, quando você quer tocar violão, você vai cantar, você já tem um vocabulário melhor. Exato. Para tentar conversar, para... Até mesmo brincadeira que você começa a falar inglês com alguém que não entende, assim... É legal, né? Com os amigos e eles não entendem e você fica... Se achando o máximo. Mas e agora, assim, para o curso do FCI, quais são as suas expectativas? Para o teste do FCI, na verdade. Eu espero que a nota seja boa. Que eu tenha um interesse de... Quando for trabalhar, já ter essa facilidade com o inglês, porque vai me ajudar bastante. E eu vou estudar e vou tentar. Eu espero que seja boa, né? Vai ser super legal, porque esses dois alunos são ótimos. E agora está na hora da aula, sem mais brincadeiras. Vamos nos despedindo. Beijos. Tchau, tchau. Olha só quem está aqui, gente. Esse aqui é o André Gustavo. Ele é seguidor do meu canal. Ele que me defende quando os haters começam a me xingar de um monte de coisa. Aí ele pega a briga, ele curte meus vídeos, ele comenta. E ele é aluno do CNA também, né? E aí, Guga? O que você diz aí do CNA? O que você acha? É muito bom. Muito bom, né? Ele foi meu aluno também. Aí é muito massa, né? A gente tem aluno, seguidor, fã, amigo, tudo assim, numa mesma pessoa. Viu? Beijo. Tchau. Eu espero que você vai dar alunos. Bom, da minha parte, acho que vai ser muito bom para mim o meu currículo profissional. Eu faço faculdade agora de arquitetura e de urbanismo e é ótimo, para mim, para o meu próprio estágio, futuramente, ter esse tipo de coisa engraçado no meu currículo. E eu acho que para a maioria dos alunos que estudam aqui comigo, que são um pouco mais jovens e para o meu currículo, para o meu currículo, para o meu currículo, para o meu currículo. Pode fazer intercâmbio, né? Que vai fazer também, sim. Eu vou fazer agora. Vai? E também, final, fazer intercâmbio, mas primeiro vamos ver se a crise está baixa e as outras pessoas, como é que eu vou fazer necessidades como eu. Pois é. E me diga uma coisa, Galine, o que é que você achou até agora desse curso no CNA? Qual foi o livro que você gostou mais? Qual foi a unidade que você gostou mais? O pessoal está acabando de chegar na sala agora, viu, gente? Aqui está voltando da comida. Outra vez chegou. Eu acho que eu não tenho um livro para ver, porque eu gostaria de ir avançando. Eu acho que é de valor, tá bom? Então, no penúltimo livro. No penúltimo livro. Então, eu estou gostando mais desse currículo porque eu vou aprendendo mais coisa. O que importa para mim é meu crescimento. Isso, exatamente. Bom, gente, é isso aí. A gente vai terminando por aqui agora, que eu vou terminar minha aula, terminando esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito e se matricule no CNA para você poder estudar com a gente e ter aulas super legais e turma super legal e autógrafo para todo mundo e beijos para todos. E agora a gente vai... Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.